Mateus capítulo 15, Jesus, as tradições e a lei. Também encontraram essa passagem em Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao 23. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e questionaram. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus. E por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será, seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, Oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber. Esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Nota de rodapé 1. Os escribas e fariseus chegaram de Jerusalém para reforçar o grupo dos inimigos de Jesus, que já estava se estruturando, como no caso dos fariseus com os herudianos. Mais tarde, até os saduceus, tradicionalmente rivais dos fariseus, se juntariam aos perseguidores do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 6. A tradição dos anciãos era a interpretação oral e escrita da lei de Moisés, mas com muitas outras doutrinas e preceitos que foram sendo adicionados com o tempo e que tinham autoridade quase igual à da própria lei entre os fariseus. Mateus capítulo 5, versículo 43. Todas essas orientações deram origem, mais tarde, 200 depois de Cristo, a Mishnah, a parte mais importante do Talmud, que é a fonte da lei judaica. O legalismo e o volume de pequenos preceitos haviam crescido tanto que é a simples tradição, por motivos higiênicos, de se lavar a mão antes das refeições, tornou-se um ritual de purificação para afastar a mínima possibilidade de um judeu ter sido contaminado pela poeira vinda de algum pagão. Mateus capítulo 10, versículo 14. Jesus passa a citar os mandamentos. Mostrando como a tradição dos judeus e muitas interpretações e práticas religiosas estavam em desacordo com a própria lei e, portanto, se constituíam em maior pecado contra Deus. Por exemplo, se alguém desejava livrar-se da responsabilidade judaica de cuidar dos pais idosos, de cuidar dos pais idosos, era só fazer uma declaração falsa de que havia doado seus bens ao templo, em hebraico korban, que quer dizer oferta. Assim, os bens dessa pessoa seriam registrados em nome do templo como uma oferta ao Senhor até a morte dos pais. Quando então se negociara com os escribas um valor a ser pago para pegar o dinheiro de volta, para reavê-los. Jesus censura esse tipo de amor às regras, maior do que o amor devido a Deus e às pessoas. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Adverte que a comida, que não foi preparada segundo as tradições dos antigos mestres, não prejudica o corpo ou traz pecado sobre a alma. Atos, capítulo 10, versículo 10 ao 15. Jesus usa um vocábulo raro em grego, apedrona, que significa esgoto, privada, latrina. O que profana em grego, koineim, ou seja, torna uma pessoa comum, impura e, portanto, sem direito a participar do culto público ou, sequer, aproximar-se de Deus em oração, é o mal concentrado no íntimo do ser humano e que é expresso por meio das palavras da boca. Tiago, capítulo 3, versículo 6 ao 12. Hipócritas. Bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então, Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou. Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca e isso sim, isto sim, corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram. Sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Eles são guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduz, outro cego. Ambos cairão no abismo, no buraco. Então, pediu-lhe Pedro, explica-nos a outra parábola, ao que Jesus replicou. Também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam a pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus atende ao clamor dos gentios. Também vê essa passagem em Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas religiões, veio a ele clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe, manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nota de rodapé 2. A expressão cananeia ocorre muitas vezes no Antigo Testamento, mas no Novo, apenas aqui, tem a ver com os descendentes dos cananeus, que Josué expulsou de Canaã, a terra prometida, cuja civilização ficou estabelecida na cidade de Tiro. Marcos chamava essa senhora grega de grega, gentia, quer dizer, helênica por causa da sua origem sirofenícia. Marcos, capítulo 7, versículo 26. A palavra cães de estimação ou cachorrinhos, como em algumas versões, vem do grego original cunário, que significa pequenos cães de colo. Jesus precisava deixar claro que a prioridade máxima de sua missão era salvar os judeus. Por algum motivo, aquela senhora grega e gentia compreendeu perfeitamente a mensagem de Jesus. irreverentemente usou a própria metáfora do Senhor para reivindicar seu espaço no coração compassivo de Cristo. A fé daquela mulher humilde mostrou-se maior, mas verdadeira e pura que a fé demonstrada pelos mestres e líderes religiosos que haviam contestado a santidade e pureza religiosa de Jesus e seus discípulos. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos suplicando Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou, sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou, ó mulher, grande a tua fé, seja feito a ti conforme queres e naquele exato momento sua filha ficou sã, ficou curada. Outra multiplicação de pães. Também contrário em Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Partiu Jesus dali e foi para a orla do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. Nota de rodapé 3. O monte era uma subida para a planície atrás de Cafarnaum, no sentido de quem sobe do mar da Galileia. Nesse lugar, Jesus costumava pregar, ensinar e curar as muitas pessoas que sempre o procuravam. O mesmo local onde pregou o sermão do monte, da montanha. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Ao contrário do que pensam alguns teólogos, esse milagre não é apenas outra versão do mesmo fato ocorrido em Mateus 14, do versículo 15 ao 21. O próprio Jesus destaca claramente os dois acontecimentos em Mateus 16, versículo 9 e 10, versículo 10. Além do que, essa segunda multiplicação ocorre em outro lugar, Decapolis, Marcos, capítulo 7, versículo 31, com um número diferente de pães e peixes, uma multidão menor, menos sobras recolhidas, os cestos. No original grego, espiridas. mencionadas, mencionados aqui em os, eram usados nos mercados da época e maioria do que as alcofas, pequenas cestas de vime ou folhas de palma, usadas na primeira multiplicação, Mateus capítulo 14, versículo 20. Jesus toma um rumo diferente após a segunda multiplicação, desta vez segue com seus discípulos para Magadã, também conhecido como Magdala e Dalmanuta. Marcos, capítulo 8, versículo 10. A cidade de Maria Madalena que ficava em Tiberíades e Cafarnão. Então, multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muito outros doentes e os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou atônito quando ouviu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando e louvaram o Deus de Israel. Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes tenho compaixão dessas muitas pessoas pois há três dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum porque podem desfalecer no caminho mas os discípulos lhe disseram onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães suficientes para alimentar tantas pessoas perguntou-lhe Jesus quantos pães tem diz ao que eles responderam sete e mais uns pequenos peixes ele mandou então que o povo se assentasse no chão tomou os sete pães e os pequenos peixes e deu graças em seguida os partiu e os entregou aos discípulos e estes distribuíram a multidão todas as pessoas comeram até se fartarem e foram recolhidos sete grandes cestos cheios de pedaços que haviam sobrado e assim os que comeram eram quatro mil homens sem contar as mulheres e as crianças a seguir jesus se despediu da multidão entrou no barco e foi para a região de magadã ou da manuta e as crianças e as crianças as crianças